E toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Bom dia, vamos começar agora levando lanchinho de café da manhã pra Cecília hoje é um sábado e ontem ela fez essa surpresa pra mim e pro tio Fábio levando lanchinho pra gente hoje eu vou retribuir o carinho dela ela já tá acordada hoje né filha, bom dia olha o lanchinho da minha menina não gostou? tá com preguiça? ah, que preguiça, gente senta aqui filha bom, eu vou esperar ela acordar direitinho porque ela está meio sonâmbula depois a gente começa o nosso dia tá bom? que soninho que soninho não puxa, você vai rasgar oi pessoal nós a Cecília, ó já tá com a carinha de quem acordou de verdade e agora ela tá escolhendo uma roupinha porque você vai aonde? a gente vai brincar no orto é o Jardim Botânico aqui da nossa cidade aqui tem brinquedo o outro tá ali ó, ó, ó o tio Fábio tá não quer aparecer hoje ele está com preguiça né, que louco então vamos nos arrumar ela fez assim no parabéns ah, é? eu moro olha deu café na cama ela quis comer tudo sabe o piquê? porque é doente ah, é? isso significa o que é, Cecília? que você quer comer alguma coisa que só tem lá milho ah, mas você quer comer milho? será que ela vai comer milho lá, gente? só tem um jeito de descobrir fiquem ligados algumas horas depois estamos aqui no carro ó, Cecília escolheu essa camisa não sei se vai dar pra ver ela escolheu um shortinho amarelinho com folhinhas e uma camisa de unicórnio ela que escolheu o penteadinho dela foi um rabinho de cavalo de lado a roupinha ela quis trazer o patinete um unicórnio e aqui tem algumas coisinhas de besteirinhos ó ah, é? o tio Fábio ele foi pegar um dinheirinho pra gente poder comer alguma coisa no parquinho mas aqui, ó a gente tem uma sacola com repelente né? porque lá tem bastante de criança um bolinho salgadinho eu sempre levo salgadinho grande assim pra ela oi? você quer ir comendo? eu sempre levo assim maior pra ela poder dividir com algum coleguinha que ela fizer lá ó tá feliz? então vamos ah, tem água também que é muito importante ó pra se hidratar daí pra eu vou me ajudar hum não tá ficando filmadinha e agora é isso, gente depois quando a gente chega lá a gente filma melhor tá bom? não, você quer filmar mais? sim o ouro o ouro? com o chapeuzinho? então até já, pessoal pegamos aqui no parquinho ó ó aqui tem bastante árvore mas aqui é bem tranquilo e gostoso pra passear e estamos indo ali no parquinho que ali tem uns brinquedos o tio Fábio tá com sono muito pouco essa noite cometi o erro de tomar café às nove horas da noite aí foi dormir às três horas da manhã agora vai ter que ter pique pra brincar, né? então nós tomamos mais café agora bom, bora pra brincadeira então bora a gente mal chegou e a gente mal chegou e já estamos tomando um sorvetinho aqui tá um sol pra te dar pra tá muito sol estamos agora estamos agora passando repelente ó já passou no corpinho todo até no pezinho, né filha? porque a Cecília tem alergia a mosquitinho e olha só como tem mato, árvore folha tem muitos insetos aqui, né? hoje a gente viu um lagartinho filhote é mesmo e adivinha quem pegou ele na mão alguém ia bater nele com chinelo achando que era outra coisa e eu não deixei aí eu fui, peguei e o bichinho subiu aqui no meu braço no meu ombro e ele se escondeu aqui nessa boca será que a gente encontra ele? acho que não eles são muito bons em se esconder você vai encontrar? em qual você vai brincar primeiro? oi você tá com sono? você tá meio devagarzinho qual você vai brincar? fica descalça não? deixa eu passar na carreira eu passei saúde na ponte? vamos lá tem que tomar cuidado pra ver se o escorregador não tá muito quente, tá? brinquedinho brinquedinho ó, os brinquedos ah, o brinquedinho ó papai lembrando galera aqui assim, ó rapidinho aqui vamos? aqui que o escorregador tá que o escorregador tá tomando que o escorregador tá tomando foco isso, tá bom isso, tá bom tá bom pula, pula 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 filha você consegue desce mais um degrau ó e olha quem sentou na areia e eu quero mandar um beijo hotel a mamãe está filmando, manda um beijo para o hotel o que vocês colocaram? é uma massinha que legal é um slime de terra né? é de massinha é a cadeia de pano capa é esse slime de massinha que gostoso é gostoso eles estão lá brincando na areia com água vim pegar mais água enquanto isso aqui são gostoso, relaxante agora há pouco tinha este cachorro aqui tomando banho aqui nesse lago se refrescando vamos lá que eles estão esperando muito mais água para poder fazer para poder fazer lama ai gente eu tenho muito medo de fazer e elas resolveram fazer comigo eles querem eu subir nessa árvore bem grande e eu ainda tenho medo eles querem sabe porque que a gente quer? e a gente falou para você subir na árvore que a gente sabe que você é corajosa agora o tio Fábio vai ensinar a subir em árvore vamos ver se vai dar certo se você observar bem você vai perceber que parece que tem uma escadinha aqui assim olha usa a sua criatividade eu acho que você consegue subir aqui é igual a escadinha para subir em um balancer é vamos lá tenta de uma posição de um jeito ou de outra mas eu tenho certeza que você vai conseguir figura com firmeza e com confiança um pezinho você pode por aqui um você põe aqui e outro ali essa perninha aqui você põe aqui põe essa perninha aqui isso agora a outra você dá um impulsinho que nem subir no carro isso não não você não vai subir lá no alto filha dá para você subir até ficar aqui até ali não quer? posso subir para você ver como é que eu faço? eu vou usar a sua técnica vamos fazer do seu jeitinho só que eu acho que eu sou pesada eu estou com medo de quebrar mas vamos lá olha conseguiu vem meu amor vem que eu te seguro aqui em cima se você quiser tá? e segura no tronco muito bem muito bem uhu conseguiram viu viu gente que corajosa é só tentar agora consegue descer? do jeitinho que você subir você desce tá? segura com o fio eu sei que não você nunca foi medrosa você não quer ajuda? você não quer ajuda? tem a mão aqui se você quiser segurar só se você quiser não tem problema se cair só levantar tá bom? vai dá para pular agora eu acho que mamãe mais doida né? não eu acho que não não eu acho que não eu acho que não tentei e agora? ele vai subir ele vai subir como se fosse um galho a mais no começo é assim mesmo eu tô tão orgulhosa de você fez uma vez só filha você conseguiu ele subiu sozinha meu amor filha deixa eu posso falar uma coisa a gente tá aqui pra se divertir é pra tentar várias vezes como eu não jogo só uma hora quando eu tinha essa idade eu fui fazer pela primeira vez na minha vida eu tentei umas 44 vezes eu caí e macei todos mas eu consegui agora você tá subindo sozinho pela segunda vez já falta só um pouco então, qual que é o jeito que você acha que você fez? dá pra seguir até aqui e dessa criatividade? você consegue sim consegue você tá com medo? sim pensa assim, toda vez que você teve medo o medo te atrapalhou, certo? deixa o medo pra lá, é normal ter medo o medo não tá deixando você usar a sua criatividade pra conseguir ultrapassar esse obstáculo não não quer tentar mais? não, mas eu não consigo não consigo ó, posso te dar uma dica? sabe como é que o macaquinho faz com a tibinaba? tem macaco que tem um rabinho comprido e ele usa o rabinho pra fazer o que? se abraçar a gente não tem rabinho, mas a gente tem um braço pra poder se segurar se você vier fazendo devagarzinho aqui assim e se apoia, você se segura deixa com o bracinho faz do seu então, meu amor faz do seu hum, deixa eu ver ó, você usou os degraus aqui como uma escadinha mesmo pra você poder subir, certo? eu acho, e se você colocar esse pezinho apoiado aqui ó, e depois o outro, e se segurando aqui e colocar o outro pezinho pra cá, você consegue subir, mas não tem ideia, se você quiser tentar de um outro jeito, você tem essa liberdade bom, galerinha, depois de muitas horas brincando aqui, para a gente ir pra casa, tomar um banho e um cochilinho gostoso, né? bom depois de quantas horas de brincadeira? a gente tá aqui faz quanto tempo? quase 4 horas mais ou menos estamos todos cansados sujo de areia, sorvete e algumas outras coisas boca, milho, vacio verdadeiro ai agora vamos pra casa tomar um banho descansar um pouquinho, né? tchau tchau pessoal tchau oi 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 gente, olha só o que achamos aqui no chão oi E ela tem uns espinhos assim. Sabe por que ela tem uns espinhos? Pra ninguém comer ela. E que aí ela vai crescer, depois ela vai virar uma borboleta ou uma mariposa. Eu não sei qual que vira qual. E a gente pode mexer? É melhor não pôr o dedo, porque ela tem essas pontinhas aí que pode machucar um pouquinho. Mas é a forma dela se defender. Ela não morde, ela não bate, ela não arranha. Mas se você pôr o dedo, machuca. Entendeu? Eu não faço mal pra ninguém, não. Eu sou apenas uma passageira aqui. Eu estou andando na ciclovia, passeando tranquilamente. E eu vim aqui pra dar um oi pra Cecília e um oi pra vocês, galera. Oi, galerinhas. Estava com o salto que aparecia por aqui no canal. Bom, vou continuar meu passeio. E até o próximo vídeo, galera. Tchau.